O tempo passa devagar nas salas de espera das emergências dos hospitais em Porto Alegre. E não é diferente no Hospital da Restinga. Por aqui, a maioria das queixas é pela demora no atendimento. Sete horas esperando, sete horas. Absurdo isso. Aqui no telão já pararam de chamar. E quando chamam, cinco, seis, sete vezes o mesmo nome. São seis horas da manhã e a emergência já está quase vazia, porque muita gente foi embora sem atendimento. Mas ainda tem aqueles que insistem. Estão esperando desde as sete horas da noite, inclusive com crianças no colo. Tudo isso em uma noite muito fria, com sensação térmica menor do que oito graus. A Rutiele é moradora da Restinga e está grávida de quatro meses. Por conta de uma crise de asma do filho, ela procurou atendimento no hospital. Mas teve que esperar por cerca de dez horas. Eu estou desde as sete horas aqui. Desde as sete. Cheguei com meu filho mal, várias pessoas passando na frente, com os mesmos sintomas que ele. Mas não, eu tive que esperar até agora. Cinco e meia eles vieram me atender, meu filho. Cinco e meia. E eu grávida sem comer nada. Até agora. O Luiz chegou com o filho ainda durante a noite. E depois das cinco e meia da manhã, foi para casa sem atendimento. Ele é açougueiro e precisa chegar cedo ao trabalho. Eu não vou conseguir o atendimento, porque eu cheguei aqui às nove horas e estou esperando até agora. E eu tenho que ir para o trabalho e vou com meu filho com dor no estômago, não sei o que é, porque eles não quiseram ver, nem olhar. E vou ter que trabalhar e ele vai para casa com dor. Amanhã eu vou voltar a ver se eu consigo o atendimento. Durante a madrugada, até a brigada militar foi acionada para conter os ânimos entre pacientes e funcionários do hospital. Trouxe hoje meu neto aqui para uma consulta, é a segunda vez que eu venho hoje, na verdade. Eles não atenderam ele, só passou ali na enfermagem, tomou remédio para a febre, que estava com 38,7 de febre, e mandaram a gente aguardar. Aí depois eu fui de novo, que ele estava com a febreu de novo, e ela disse que eu tinha que esperar. Aí eu estou conversando com os guardas ali, chegou uma outra pessoa ali, disse que a gente tinha que dar graças a Deus que tem atendimento, né? E aí quase ainda se peguei a mão no pau ali, porque veio me ofendendo com palavras, né? O seu Celso é de Alvorada, e trouxe para o hospital o filho Samuel, que caiu de moto. Mas ele não sabe se vai conseguir atendimento. No caso, eu me acidentei de moto na Alvorada, daí me mandaram para o Cristo Redentor. Daí lá na Alvorada, no hospital da Alvorada não tinha vaga, me mandaram para cá. Daí eu estou aqui desde ontem para tentar conseguir uma vaga para o médico me atender, para poder caminhar os laudos para eu poder me encostar no caso. Eles estão falando que não tem médico e estão esperando ver se tem alguma possibilidade do médico me atender hoje. Mesmo com a demora, tem quem se arrisca a voltar no final do expediente. Chegando na hora do meu trabalho, eu tenho que ir trabalhado. Eu vou voltar amanhã, vou ver se eu consigo atendimento de novo, se Deus quiser, né? Chegando na hora do meu trabalho, eu tenho que ir para o médico me atender hoje.